E tudo começa assim, desse jeito. Qualquer pedaço de papelão, eu adoro papelão, aprendi a gostar. Você corta uma meia folha, tá vendo? A metade de uma folha. Aí você corta uma outra igual, junta essas duas partes, aqui você já tem um frontal. Aqui, aquela meia folha, junta a outra meia folha, deram... Eu fiz, mas eu repeti de novo, e aí eu tenho aqui já um início da máscara. Aqui eu já começo a medir as proporções. Aqui eu estou usando tinta acrílica, e a intenção aqui é preparar um cinza para aplicar como a primeira camada. Então, é nesse momento que começa toda a magia de uma obra de arte feita a partir de uma matéria que poderia estar entupindo o bueiro, rios, córregos, mas não. Ela nem lixo virou. Ela está virando uma peça de arte, que vocês vão ver já já como vai ficar. Uma secada, né? Ela tem que aplicar aqui, ó. Aqui, ó. Segunda camada. Lembrando que eu estou utilizando tinta acrílica. Ela dá uma cobertura maravilhosa. Se você tiver paciência e mandar ver duas, três, quatro, cinco mãos, até ficar assim, aveludado, com aspecto aveludado, aí vai ficar legal. Pronto. Segunda mão aplicada. Só esperar. Aqui, eu fiz um corte para levar o nariz para frente. Isso criou um triângulo aqui, ó. Está vendo? Ninguém precisa ser acadêmico para descobrir como esculpir alguma coisa. Basta ter paciência. Então, vamos cortar o triângulo, que vai compensar as duas laterais aqui. Quase terminando, galera. Vamos experimentar para ver como ela fica. Então, vamos fazer um corte para ver como ela fica.